É o sol em agosto És todas as histórias e todos os clichés Todos os romances deram uma vez És o amor eterno de Pedro e Inês Coisa mais bonita que Deus fez És calor de fim de tarde, o avesso da neblina A lua em cada fase, a flor de cada esquina O meu porto de abrigo, a minha oração O meu melhor amigo, a razão desta canção És todas as histórias e todos os clichés Todos os romances deram uma vez És o amor eterno de Pedro e Inês Coisa mais bonita que Deus fez Coisa mais bonita que Deus fez Coisa mais bonita que Deus fez Bonita Coisa mais bonita que Deus fez Que Deus fez Coisa mais bonita que Deus fez